Trabalho do Patamo, patrulhamento tático móvel com apoio das guarnições de setores e também uma guarnição de Nova Londrina, acabou prendendo um jovem de 20 anos após eu mesmo realizar um roubo no bairro Noro Brasília, aqui no segundo distrito de Paraná. O mesmo tentou empreender fuga, pegando acesso à linha Santa Rita e também o anel viário e logo na sequência pegando a RO sentido Alvorada do Oeste. Ele ainda tentou despistar a guarnição, entrando em alguma linha vicinal, porém aí a percepção dos policiais falou mais alto e o mesmo acabou sendo preso e conduzido até aqui a Unisp. Na Unisp, Rafael foi de poucas palavras e mal conversou com a nossa equipe de reportagem. O que eu falei, falei lá dentro. Não tenho satisfação aqui a vocês não. Nem para a vítima. Também não. Graças a Deus foi uma ação bem sucedida, empenho nosso em querer solucionar a situação mais rápido possível e também o empenho das guarnições de serviço, a guarnição do setor 02 e também a guarnição de Nova Londrina que juntamente com a nossa guarnição conseguimos fechar o cerco e dar resposta rápida tirando esse elemento de circulação e o principal recuperando o veículo da vítima. E tudo indica que sim, que ele ia repassar esse veículo para alguém. Isso agora vai ficar a par da Polícia Civil que vai investigar melhor o caso, mas dá para a gente ter uma noção de que realmente ele veio para levar esse veículo. Nós conseguimos chegar a essas informações de que ele ia levar esse veículo para São Miguel, haja vista que ele é daquela região ali. Mas é um elemento que já tem passagem e se valeu do oportunismo. Só que não teve sorte dessa vez não. O assaltante foi identificado por Rafael Vitor Buzini de 20 anos e já possui passagens pela polícia pela mesma prática de roubo. Agora o mesmo vai ser entregue aqui na Unisp e apresentado ao delegado de plantão. Quase mais, de Willian Gusmão, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da RedeTV.